Mas, Dom Henrique, essa notícia que a Clara Andere tem é totalmente exclusiva. Pois não, Clara Andere? Pois é, a da Tena Fontes, que a gente tem ouvido desde o início da investigação, dão conta que, de fato, o inquérito vai ser finalizado na sexta-feira por uma questão burocrática. De repente, o inquérito só será entregue ao Ministério Público na segunda, ainda mais os dois, Jairinho e Munique, indiciados por homicídio duplamente qualificado, com emprego de tortura, sem chance de defesa à vítima. Em relação a um possível depoimento de Munique, segundo fontes também, o doutor Henrique Damasceno, até o momento, não tem motivos para ouvi-la novamente, porque não seria interessante para a investigação, já que eles têm provas suficientes para incriminá-la também. Mas é claro que a defesa continua insistindo nisso, porque é uma linha de defesa dos advogados, desses novos advogados da Munique. Em relação ao advogado também, Braz Santana, criminalista, que está defendendo o Jairinho, já esteve aqui na delegacia também, teve acesso ao inquérito, começou uma linha de defesa também para o Jairinho, mas não pediu para que ele seja ouvido novamente. Então, tudo dá conta que amanhã essa investigação, esse inquérito, vai ser finalizado e Munique não será ouvida. Olha, há duas informações exclusivas aí da Clara Nery. Primeiro, Munique não será ouvida. E Jairinho e Munique serão iniciados pelo mesmo crime de homicídio qualificado. Ela com qualificadora pior, porque ela é mãe da criança. Então, são duas notícias exclusivas que é bom já escrever aqui embaixo, que eu vou pedir para que a Clara confirme. A polícia não vai ouvir a Munique e, segundo informações da Clara, que confia na sua fonte, a polícia vai qualificar como assassinos o Jairinho e também a Munique. Eu estou errado ou é isso mesmo que eu falei? É só, a polícia não ouve mãe. Embaixo, Jairinho e Munique serão acusados. Pois não, Clara Nery, direto do Rio de Janeiro, pode falar. Pode falar, Clara. Fique tranquila, com calma. Pois é, Datena. Até o momento, não teria o delegado motivos para ouvi-la. Pode ser que a defesa tente implementar, entrar com outro protocolo e aí ele aceite. Mas até o momento, ele não teria motivos para isso. Então, tudo indica que ela não vai ser ouvida novamente. E aí sim, um inquérito finalizado amanhã e entregue ao Ministério Público. E aí E aí E aí